O que é? A mesma do podcast, irmão. Aquela ali é a 1. Essa aqui é a 3. Já tá na minha. Então aperta... A 1 é a esquerda e a 3 é a minha. A direita. Já tá ao vivo aí, irmão? É no Instagram. É no Instagram. Eu vou dar o perfil aqui pra eu poder olhar lá. Isso. Só pra eu poder ver aqui. Eu vou esperar aparecer aqui no Instagram pra mim pra eu começar a falar, tá, irmão? Pode. Aí tem que ver se tá ao vivo no Instagram, tá? E fica pelo OBS. Ah, agora apareceu aqui. Apareceu aqui no Instagram pra eu começar a falar, tá, irmão? Pode. Fica só pelo OBS, tá, Alexandre? Aí tem que ver se tá ao vivo no Instagram, tá? Cinco pessoas, já. Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde pra todos vocês nessa sexta-feira maravilhosa. É com muita alegria que nós estamos aqui invadindo o Instagram do Pastor Rodrigo para fazer esse podcast. Galera, desde já quero agradecer vocês por estarem aqui ao vivo conosco, assistindo essa live. Eu acredito que essa live, esse podcast vai ser um bate-papo esclarecedor pra gente entender algumas coisas aqui com relação ao mandato do nosso Pastor Rodrigo. Pra mim é uma honra poder entrevistá-lo aqui nos estúdios do PodFalaTV Livestream. E hoje nós vamos entender um pouco mais da candidatura ao Legislativo da cidade de Juiz de Fora, vindo do Pastor Rodrigo Oliveira. É um pastor que eu conheço há muitos anos, é meu amigo, confio muito nele. E por isso nós abrimos o espaço pra que ele pudesse falar aqui pra nós um pouco sobre a sua eleição aqui, pra estar querendo se eleger na câmera aqui, pra poder ajudar a causa, né, Pastorzão? Então eu queria te dar as honras. Muito obrigado por aceitar o convite, Pastorzão. É uma honra estar aqui com você. E eu queria abrir já aqui a fala pro senhor pronunciar aqui quem é o Pastor Rodrigo, né? Porque veio aqui a vereadora, a Juiz de Fora, candidato a vereador. Então, Pastorzão, antes de eu entrar na primeira pergunta, fique à vontade para falar sobre você, como está se sentindo por participar de um podcast aqui, falando da sua candidatura. Fique à vontade, meu amigo. Primeiramente, agradecer a equipe do Pode Falar, que tá sensacional o trabalho. Gente, o estúdio tá incrível, quem ainda não conhece precisa conhecer. Agradecer esse espaço, porque, principalmente pra quem é candidato, qualquer mídia, é muito importante pra podermos falar. E uma mídia desse calibre é sensacional. Então, falar pra você de Juiz de Fora também, que hoje nós vamos ter a oportunidade de saber um pouco mais dos projetos, do que que é, por que ser vereador. Eu tenho certeza que só temos a ganhar nessa live, nesse podcast de hoje mais. Muito bem, gente, olha só. Nosso intuito aqui hoje é mostrar pra você, eleitor de Juiz de Fora, por que deve votar no Pastor Rodrigo Oliveira. Quais são as causas, por que ele está querendo entrar no Legislativo da cidade, e também para ajudar você, eleitor cidadão de Juiz de Fora. Pastorzão, eu quero começar aqui com a primeira pergunta. Você é meu amigo, eu já sei muita coisa sobre você, né? Então, pras pessoas que não o conhecem, pras pessoas que estão aí pegando o gancho agora em cima da hora, eu queria saber por que que você quer ser vereador em Juiz de Fora. Lucas, primeira coisa, e pra você que está em casa, eu acredito que eu posso contribuir pra renovação da política. Acredito que muita gente, assim como eu, se viu cansado, cansada da política, né? De tudo que tem acontecido até aqui. E os maus políticos, eles adoram quando o cidadão de bem, cidadão comum, ele se declara cansado de política e decide ficar fora do processo. É isso que eles mais gostam. E eu estou aqui aceitando um desafio nesse ano de 2024, que é me candidatar a vereador, porque além de acreditar que posso contribuir pra renovação da política, eu tenho convicção que Juiz de Fora pode se transformar em referência na área da saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, no urbanismo de um modo geral. Eu acredito que Juiz de Fora pode melhorar muito mais. Então, por isso, eu estou colocando o meu nome à disposição. Acredito que posso fazer a diferença nesse momento. Muito bem, pastor. Pastor Zão, eu te conheço muito, né? Há muitos anos, é um amigo também, é companheiro, já pregou várias vezes lá na nossa igreja e por muitas vezes eu fui tocado pelas suas pregações. E eu queria saber um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, pra quem não te conhece aqui na cidade. Fala um pouquinho da sua trajetória pra nós, por favor. Ótimo, obrigado pela oportunidade. Eu e o Lucas realmente já nos conhecemos há muitos anos. Gente, eu sou pastor desde o ano de 2009, sou professor de teologia na cidade desde o ano de 2005. Eu possuo mestrado em escatologia e doutorado em teologia sistemática. Muito embora a minha formação não se dê só na área teológica, porque eu também, por formação, sou pedagogo formado aqui na UFJF, em Juiz de Fora. Também tenho um livro publicado, muita gente não sabe, e também trabalho há 30 anos na mesma empresa. Eu prego há muito tempo em muitas igrejas, então muitas pessoas pensam assim, poxa, o pastor Rodrigo, ele vive do ministério, ele tá por conta. Então, por conta disso, eu sempre recebi muitos WhatsApp, muitas mensagens, sempre fiz uma espécie de gabinete virtual muito tempo antes da pandemia. Então, isso não é algo que veio com a pandemia, não. Então, sempre tive esse trabalho, mas sempre, eu nunca contava pras pessoas que eu trabalhava, assim, em outro setor, porque era algo que eu sempre conseguia conciliar. Mas acredito que durante a campanha, é importante dizer isso, eu trabalho há 30 anos na mesma empresa, numa das construtoras mais tradicionais da cidade. E eu gosto de mencionar isso, porque o meu patrão, que a gente acaba tendo uma relação pra além só do trabalho, ele me chamou aí durante a pré-campanha, muito embora nós já vínhamos conversando muito sobre isso, e ele disse, olha, Rodrigo, não temos interesse nenhum em perder você aqui na empresa. Muito provavelmente ele esteja assistindo, eu acredito, apesar de estar fora do país, nesse momento ele tá de férias, mas ele disse, olha, eu não quero perder você, mas eu acredito em você. Então, eu não quero que fique nada implícito, nós estamos te apoiando, e acreditamos em tudo que você diz, e acredito que isso seja muito importante, que você que tá buscando me conhecer através desse podcast, ouça isso. Então, trabalhar há 31 anos na mesma empresa, poder gozar aí da confiança da direção, e ouvir isso, nós não queremos perder você, mas nós acreditamos em você, a tal ponto que eles, tudo documentado, cederam um imóvel pra mim, uma loja comercial no centro, onde funciona o meu biru, na Avenida Presidente Tamar Franco. Bom, ao longo desse período todo, como pastor, trabalhando nessa empresa, e também como professor de teologia, eu vim desenvolvendo projetos com desenvolvimento humano. E quando a gente fala em desenvolvimento humano, nós estamos falando de desenvolvimento cognitivo, profissional, em todas as áreas que sejam possíveis. Porque uma pessoa com bom desenvolvimento cognitivo, por exemplo, ela se relaciona melhor no trabalho, na família, de forma amorosa também. O que vai nos levar daqui a pouco pra uma outra área de formação minha, é porque, embora eu tenha me formado como pedagogo, eu prossegui nessa linha de estudos também, e fiz psicopedagogia. Mais tarde, fiz neuropsicopedagogia, por onde pertence, inclusive, a Associação Nacional, e estudo e pesquiso o autismo, que é a minha principal bandeira, acredito que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que me levou a pesquisa, e perceber que muitas pessoas, não foram diagnosticadas no tempo, vou dizer, vou chamar assim, no tempo certo, não foram diagnosticadas. E hoje, às vezes, tem problemas de relacionamento, porque elas têm algum grau, algum nível de autismo, e elas não foram diagnosticadas. Então, isso é uma outra coisa que já já vou falar pra vocês entenderem melhor porque que eu acredito que mereço o seu voto e a oportunidade pra ser o vereador aí. Ah, muito bem. Pastor, você falou sobre bandeiras, né? E eu queria saber quais são as suas bandeiras. Muito bem. Obrigado aí pela sua oportunidade por poder falar tão amplamente. Gente, eu tenho cinco principais bandeiras, muito embora vários outros projetos passem aí pela nossa mesa pra poder discutir e transformar Juiz de Fora numa cidade melhor. Porém, cinco, chamaram a minha atenção percebendo que são questões que estão muito ausentes na nossa cidade. A minha primeira e mais importante bandeira são os autistas. Lutar pelo autismo. Por que que eu quero dizer isso aqui? Primeiro, a nossa cidade, nos seus mais variados setores, ela podia estar melhor estruturada para as mães de autistas, os pais, os tios, os familiares, para os próprios autistas. Juiz de Fora precisa ter um espaço do neurodivergente. E aqui eu quero aproveitar esse poderoso espaço pra trazer algumas coisas e desmistificar outras. Algumas pessoas vão para os vídeos no YouTube e assistem aquilo ali e pensam assim, nossa, agora eu já sei tudo sobre o autismo. E muito embora eu tenha dois canais no YouTube, um canal de teologia e um canal nessa área de psicopedagogia e neuropsicopedagogia com playlist, com coisas que eu comento e falo, a coisa mais equivocada que pode acontecer é alguém ir para o YouTube e assistir vídeos sobre o autismo e agora achar que sabe tudo sobre o autismo e começar a dar diagnóstico sobre o autismo. Primeiro que quem dá o diagnóstico sobre o autismo é o médico. E para poder entender bem a questão do autismo, nós vamos dizer que essa criança, esse adolescente, esse adulto esteja num espaço multidisciplinar onde tem um médico, tem um neuropsicólogo, um psicólogo que entenda a parte comportamental, um neuropediata, um neuropsicopedagogo também. Então é muito importante que esse diagnóstico seja dado por profissionais capazes, competentes. E por que eu acredito que Juiz de Fora precisa dessa bandeira? Às vezes a criança ou os pais chegam na escola e é dito assim, ah, nós somos uma escola inclusiva, a escola do município ou do estado ou particular inclusiva e aqui nós temos uma professora para cada três alunos. Isso não é inclusão. Às vezes diz assim, ah, mas a minha criança não se alimenta com as das outras por causa do nível que ela tem de autismo. Ah, não, mas aqui a criança precisa se adaptar e precisa comer a comida da escola. Isso não é inclusão. Então, por essas questões e muitas outras é que eu entendi que as crianças, os familiares que lutam e sabem o que é conviver com o autismo precisam ser assistidas, precisam de um representante. É por isso que eu quero ser o vereador dos autistas em Juiz de Fora. Outra coisa importante, Lucas, que a gente precisa aproveitar esse espaço para dizer é que o diagnóstico a respeito do autismo ele não é dado em cinco minutos, dez ou quinze. É um trabalho de meses. Precisa de aplicar ciência para a gente realmente perceber se há esse comportamento repetitivo, como que a criança se ela olha nos olhos. Tem muita coisa. Às vezes a gente fica até com receio de contar a parte de como é que você faz o diagnóstico e é uma luta que eu tenho para que não se banalize o diagnóstico do autismo. É preciso ser feito por profissionais. Porque a pessoa escuta a gente falar assim Ah, então o pastor já falou como é que faz o diagnóstico. Ele estudou e tal. Então já vou começar e começa às vezes um diagnóstico estereotipado que não condiz com a verdade. E de repente todo mundo aparece sendo ou se dizendo autista quando na verdade ele não passou pelo profissional competente e não foi diagnosticado. Então também pela não banalização do diagnóstico é que eu estou aqui. Essa é a minha principal bandeira. É nela que eu ocupo mais tempo falando porque realmente eu acredito que Juiz de Fora precisa viver um novo tempo de atenção com o neurodivergente e com suas famílias. As outras bandeiras Lucas que vem na sequência são o próprio desenvolvimento humano que eu já comecei a falar acredito que na fala anterior eu pude trazer uma contextualização da importância da pessoa se desenvolver como ser humano de forma ampla de forma integral. E além disso também tenho trabalhado e observado muito a cidade com relação a mobilidade urbana e a lei de uso do solo que é a lei do ordenamento urbano e eu já faço vídeo sobre isso há muito tempo muito antes de ser candidato ou pré-candidato porque eu amo Juiz de Fora eu amo viver nessa cidade e uma coisa que sempre me incomodou foi observar os meus colegas e às vezes até eu ter sido assaltado por esse pensamento que é de você estudar em Juiz de Fora mas ter que ir embora dessa cidade porque senão você não ganha dinheiro e isso eu já estou farto não é possível mais que os nossos jovens ou nós mesmos afinal de contas nós venhamos a estudar fazer especialização fiz várias pós-graduações tenho pós-graduação em docência do ensino superior filosofia, sociologia e outras áreas para poder investigar a cidade falar para você o que eu estou falando não é possível mais que Juiz de Fora não queira crescer não é possível mais que nós tenhamos políticos que pensam que não quero que Juiz de Fora cresça porque senão Juiz de Fora se tornando uma cidade grande trará problemas de cidade grande não é hora de pensar assim é hora de pensar em se desenvolver fazer com que a cidade se desenvolva e criar mecanismos para que haja segurança é uma guarda municipal treinada e armada porque não se combate o crime desarmado bom mas mantendo-me aqui nas bandeiras observando Juiz de Fora e eu sempre gostei de filmar a cidade sempre tive como hobby fotografar adoro fotografar as pessoas brincam comigo em eventos e festas porque eu tiro foto de tudo até de comida e às vezes tem gente que pode achar que é muito banal que é muito ridículo tirar foto de um prato de comida pode ser para aquele que sempre tem fartura mas como disse o Nietzsche para aquele que sempre teve falta de tudo qualquer coisa é muito importante eu sou assim então eu valorizo cada momento eu construo memórias mesmo com fotografia e sempre observando a cidade e uma outra coisa a meu respeito que muita gente não sabe Lucas é que nas horas vagas eu sou Uber muito embora por conta da campanha das atividades com pregação eu não tenho conseguido muito mais mas durante muito tempo sem essa segunda renda não seria possível tocar a vida e me desenvolver então em vários momentos durante muito tempo eu saia às 18 horas do trabalho 18 e um pouquinho engatava no Uber e aí eu tive pneus rasgados na cidade por conta de buracos isso é uma crítica que eu quero trazer aqui não crítica pela crítica a ninguém especificamente nada pessoal mas tornar a cidade muito bonita há alguns meses antes das eleições para falar que a cidade é boniteza é beleza mas deixá-la parada há três anos o político inteligente ele trabalha durante os três anos e meio para que então ele possa permanecer no carro como agente público trabalhando realmente pela sociedade então foram várias situações que eu vivenciei ou fotografei que me levaram a entender a questão da mobilidade urbana que é o trânsito também se você dirige em Juiz de Fora você sabe que sufoco e gargalo que é em algumas ruas e o ordenamento urbano que é a maneira de que a cidade vai se desenvolver por exemplo a questão dos camelôs será que a solução para Juiz de Fora seria ter um grande camelódromo mas será que as pessoas iriam até lá porque afinal de contas o camelô como qualquer outro profissional liberal ele precisa trabalhar precisa tentar sua família as pessoas precisam trabalhar então já está na hora das pessoas sentarem e pensarem em projetos para que contemplem a todos e isso falando aqui já falei das minhas quatro principais ou três principais bandeiras mas tem duas outras coisas que eu não podia deixar de falar Lucas e para você que está aqui em casa que são duas coisas que eu sou contra que é contra a ideologia de gênero e contra a doutrinação nas escolas e eu digo isso isso aqui quero chamar a atenção pelo fato de eu ser pedagogo formado em uma das maiores universidades do Brasil pública em Juiz de Fora e por ser também por formação teólogo eu sou bacharel em teologia fiz faculdade de teologia reconhecido pelo MEC muito antes de ser pastor e essa formação cristã também me faz perceber a urgência e ficar muito preocupado com o desenvolvimento das nossas crianças e por que eu menciono a parte da pedagogia e da teologia porque é através da pedagogia que vão se formar os professores e se tiver havendo uma doutrinação nas escolas ou uma implantação de ideologia de gênero que seja quando eu falo de doutrinação nas escolas eu falo de doutrinação marxista e se isso estiver acontecendo está acontecendo porque o problema começa na formação de professores então é muito importante militar essas questões alguém poderá perguntar assim ora mas a formação de professores os pedagogos os estudantes de letras isso não é formado em uma esfera federal isso não é de competência de um deputado federal de um senador e você afinal está se candidatando a vereador aí é por isso que é importante que o candidato a vereador que o seu vereador esteja alinhado também com aquele seu deputado federal que você votou por causa de pautas como aborto como liberação ou não das drogas como deve funcionar a universidade e etc etc para que você possa ter um alinhamento no município e na esfera federal porque Lucas você que está me assistindo também se as leis são votadas na esfera federal no congresso a vida é vivida na cidade é na cidade que as coisas acontecem então daí a importância de um vereador alinhado com pautas federais e com relação a doutrinação ideologia de gênero para quem não sabe nós tivemos um enfrentamento com uma situação onde alguém ligado à área da educação disse para um pai ou uma mãe que essa coisa de dizer que menino e menina nascem assim é uma coisa retrógrada é de gente atrasada de gente religiosa que menino não nasce menino e que menina não nasce menina bom o que é que diz a ciência o que é que diz a biologia é por esse caminho que nós estamos trilhando por isso que eu menciono o pedagogo por formação e o teólogo porque nós estamos trilhando aquilo que dizem as escrituras aquilo que diz a fé cristã em total concordância com a ciência permita o teólogo falar agora a bíblia ela não é um livro de ciência ela não é um livro de história o tema central da bíblia é a soteriologia isso significa em termos técnicos a doutrina da salvação é com isso que a bíblia está preocupada em falar sobre salvação agora ela se antecipou a ciência em vários aspectos ela se antecipou a história em relação a história em vários aspectos mas sem se preocupar em ser científica sem se preocupar em ser histórica isso é muito importante dizer mas várias coisas que depois foram comprovadas mais tarde pela ciência a bíblia já havia dito por isso nós estamos em total concordância com a fé e com a religião e aí quando você tem uma situação dessas você precisa chamar atenção para a biologia e mostrar a ciência cristã a fé cristã com relação a doutrinação não é possível que você tenha numa escola que é leiga ensinos que são totalmente sistematizados no sentido no sentido de fazer valer uma doutrina em relação a outra não é possível que você tenha uma tradição cristã e tenha que ter o seu filho na escola ouvindo todo um combate contra aquilo é preciso que haja um ensino plural mas não um dominante sobre o outro não é possível que você tenha que permitir que seus filhos estejam na escola e ouvindo um ensino totalmente contrário ao cristianismo principalmente no que diz respeito à sexualidade então é com isso que eu quero chamar a sua atenção as minhas bandeiras então são pelos autistas pela causa dos autistas não é em primeiro lugar pelo desenvolvimento humano pela mobilidade urbana pelo ordenamento urbano que é a lei de uso do solo contra a ideologia de gênero e contra a doutrinação nas escolas é por isso manifestando a minha opinião a respeito dessas cinco bandeiras que eu espero poder contar com o seu voto como vereador em juízo de fora o meu número não sei se eu posso falar mas ele é 25001 e claro você deve analisar cada um dos candidatos observar convido você a visitar minhas redes sociais estou presente em todas as plataformas digitais claro que as minhas principais áreas de atuação são no instagram e no youtube no instagram a partir do instagram arroba liveiro rodrigo oficial e no youtube é rodrigo liveiro oficial mas também estou no x no antigo twitter também no tiktok no getri tem o blog no qual se escrevo há muitos e muitos anos isso é importante dizer também Lucas queria falar pra você pra vocês que estão assistindo o Lucas na verdade me conhece há muitos anos gente ele é meu ouvinte de pregação há muitos anos então estou falando pra você que está em casa mesmo eu não cheguei aqui ontem eu já escrevo e tenho me preparado e militado essas questões há muito tempo por onde convido você a conhecer a minha história e você que já me conhece é assim que se ganha uma eleição é assim que se ganha voto é quando você que já conhece que já me conhece você começa a recomendar e começa a dizer e você que está me conhecendo agora começa a contar que assistiu a entrevista que conheceu esse candidato é assim que se ganha uma eleição quando uma pessoa recomenda pra outra Lucas muito bem muito bem pastor nossa eu fiquei encantado aqui com o seu esclarecimento e aí pastorzão olha só uma dúvida que eu tenho aqui é que você é psicopedagogo pedagogo sociólogo teólogo muitas formações que ajudam muito a sociedade hoje em dia mas eu queria saber como se deu esse preparo e a orientação política ah legal boa muito bom isso aqui gente nessa minha jornada de preparação política eu gosto muito de contar que eu fiz o curso caixa preta em janeiro o curso caixa preta é um curso criado e idealizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira ele criou esse curso pra quem quer ser candidato de direita ou pra pessoas que queriam apoiar candidatos de direita e aí gente entre milhares de alunos que tiveram no curso caixa preta o deputado federal Nicolas Ferreira e a sua equipe selecionaram 100 pessoas e eu estou entre essas 100 pessoas e acredito que seja muito importante pra você que é de juiz de fora votem juiz de fora saber disso o Nicolas e a sua equipe me selecionaram entre os 100 ou com mais 99 pessoas para sermos os 100 do Nicolas é daí que vem a hashtag Nicolas mais 100 que é o Nicolas e mais 100 candidatos e aí nos foi dito nós fomos selecionados para uma imersão presencial em Brasília onde ali nós tivemos treinamento com o Nicolas ele fez a primeira e a última palestra e mesmo nas palestras que não eram dele ele estava presente o tempo todo intervia, falava porque ele achou que era importante colocar aquela palestra e a respeito de equipe estou vendo aqui esse estúdio tão profissional Lucas, Alexandre é muito legal porque quando eles liberaram autorizaram que nós contássemos que éramos um dos 100 do Nicolas e foi pedido assim aí fale de você e apresente a sua equipe como que você elabora os seus vídeos aí eu falei bom, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira eu fui selecionado pelo Nicolas deputado federal Nicolas Ferreira e a minha equipe está aqui e a minha esposa a pastora Roberta ela que me filma usa o cupcake lá aquele negócio todo e faz as edições eu não tenho equipe técnica nós dois é que militamos aí lutamos e fazemos esses vídeos tudo que vocês têm visto é assim que a gente produz e aí foi legal porque lá durante a imersão também enquanto um dos palestrantes estava falando ele estava falando sobre a importância de falar a língua das pessoas de se conectar as pessoas ele disse assim cadê o cara aqui cuja esposa aqui é a equipe técnica e faz o vídeo opa, estou aqui então isso foi uma parte muito importante da nossa preparação ficamos lá em Brasília imersos realmente e eu tinha o sonho de conhecer a Brasília e Lucas sabe uma coisa que eu sempre tenho dito não sei se você vai se lembrar lá dos anos atrás dos nossos primeiros contatos eu sempre disse que quando os nossos sonhos são nobres e para a glória de Deus ele os realiza então eu quero que você em casa reflita nessa frase pense nessa frase quando os nossos sonhos são nobres e para a glória de Deus ele os realiza então eu tive a oportunidade de ir lá de ir no congresso de ir em vários lugares em Brasília que eu nunca imaginava que eu ia chegar lá inclusive quando você pergunta sobre essa preparação política isso é um sonho que vem da adolescência eu fiz parte do Grêmio Estudantil parte de DCS e aí fui entendendo o que era esse negócio de esquerda e direita e sempre tive o sonho sempre tive a vontade de um dia poder ser vereador em Juiz de Fora e militar pela cidade militar pelas pessoas porque o que importam são pessoas as pessoas são oportunidades as pessoas são o que realmente importam e eu achava por muito tempo que esse sonho estava apagado estava esquecido até que começam a surgir dois problemas dois movimentos duas situações que me trouxeram de volta para a política uma é acompanhar o Nicolas Ferreira enquanto muito antes da política lá pelos idos de 2016 nos enfrentamentos que ele tinha que ele compartilhou ali depois todo mundo sabe quando ele foi ganhando da notoriedade aquilo foi me inflamando porque muito embora o Nicolas seja muito mais novo do que eu eu pensei assim gente o menino tão novo e que está chegando agora e está brigando e está fazendo e está acontecendo a gente às vezes está aí se preparando há tanto tempo e está calado e confesso também que a eleição do Bolsonaro aquele processo de impeachment da Dilma Michel Temer assumindo a presidência aquele movimento todo contra ele aquele próprio ataque aconteceu lá na esplanada e depois a eleição e vitória e ascensão do Bolsonaro isso tudo nos impulsionou acredito que acendeu algo que estava quase se apagando e colocou todo mundo em movimento e aí por isso que eu disse no início dessa entrevista que um dos motivos pelos quais eu quero ser vereador em Juiz de Fora é porque eu acredito que eu posso contribuir para a renovação da política eu acredito Lucas acredito Alexandre acredito você que está assistindo eu acredito que eu posso fazer a diferença na Câmara de Vereadores no Legislativo Municipal em Juiz de Fora e transformar em Juiz de Fora bom, além disso também fiz o curso Cristão e a Política do Nicolas e também fiz o curso do Eduardo Bolsonaro um curso para políticos conservadores e também passei pelo núcleo de formação da Brasil Baralelo muito bem pastor Zão e você falando sobre a questão do Nicolas eu queria saber como foi essa questão do Nicolas que você foi a Brasília ter sido escolhido um dos cem como foi isso? muita gente pergunta sobre isso aí como é que é esse negócio você é do PRD ele é do PL bom, isso aí realmente às vezes as siglas essas coisas os rótulos acabam nos separando sim muito embora o Nicolas Ferreira seja um deputado federal pelo PL e eu sou candidato vereador pelo PRD aqui na cidade no município de Juiz de Fora nós estamos coligados PL e PRD de modo que talvez isso explique muita coisa para muita gente eu fui escolhido pelo meu potencial isso foi nos dito pelo potencial pela oratória pela preparação pela formação e pela história que a gente já vinha construindo na cidade porque nós não começamos a fazer isso ontem nós não chegamos ontem eu não fui dormir uma noite e amanheci querendo ser vereador não além de ser um sonho que vem há muito tempo nós tivemos participação em vários movimentos na cidade em caminhadas em marchas e usando as nossas redes sociais para falar aquilo que nós pensamos Lucas para falar aquilo que é Cosmovisão Cristã que isso que possa ter chamado a atenção do Lucas e da sua equipe porque eu já falo sobre Cosmovisão Cristã há cerca de 15 anos eu já falo sobre esse tema em congresso de educação há muito tempo e Cosmovisão Cristã a gente nada mais nada menos é do que dizer que eu sou pastor, teólogo cristão na Câmara de Vereadores e que eu não vou transformar a Câmara de Vereadores numa igreja mas sim imprimir ali as minhas digitais o modo de vida cristão buscando levar sempre sobriedade e pautar sempre pela ética os comportamentos as votações conduzir tudo acredito que isso aí que chamou muito a atenção do Nicolas também foi assim que se deu essa imersão presencial lá e esse retorno vibrante muito legal olha só pastorzão o pastor Lamartine Pozzella ele disse em uma das lives outro dia além de ter feito vários outros vídeos que você é um candidato dele em Vigifora conta um pouco para a gente ser um candidato do pastor Lamartine Pozzella isso é outra coisa muito legal o pastor Lamartine Pozzella acredito que o público cristão evangélico não haja necessidade de apresentação mas ele é um pastor que tem quase 4 milhões de seguidores no Brasil é um dos pastores mais famosos do Brasil tem igreja no Brasil na França e nos Estados Unidos a Yacht Church ele é um especialista no tema que eu também falo que é apocalipse escatologia e uma coisa curiosa é que muitos pastores de Vigifora tentam trazê-lo várias vezes ou até marcar assuntos com ele e aconteceu de fazer pelo menos duas lives eu fiz duas lives com o pastor Lamartine Pozzella além de ter vídeos dele gravado me apoiando e toda vez que eu entro numa live que ele está fazendo ele para o que ele está falando e fala olha o Rodrigo aí gente o Rodrigo é o meu candidato em Juiz de Fora então isso me deixa assim cara muito empolgado estou muito feliz de poder dizer que eu sou o candidato a vereador do pastor Lamartine Pozzella em Juiz de Fora nós inclusive vou dar um spoiler aqui nós vamos fazer uma live apocalíptica que eu tenho certeza vai abençoar muita gente exemplo das outras que já aconteceram e poder contar com a confiança de um homem com vários livros escritos eu não sei se você que está em casa sabe se você sabe Lucas mas ele já foi no Jô Soares para você ter ideia quando ele é muito mais novo e ele assim procura seguir alguns passos dele por exemplo ele sempre organiza e lidera caravanas para Israel eu tive o prazer de poder fazer isso também eu organizei e liderei uma caravana para o Egito Jordana, Israel e Londres visitando as igrejas dos avivalistas então quando a gente acaba imprimindo tendo alguém assim que é referência a gente acaba seguindo ali os passos na fé então o pastor Lamartine Pozzella é uma grande referência no Brasil e no mundo fala vários outros idiomas então poder contar com esse apoio dele em Juiz de Fora ter esses vídeos que ele está fazendo alguns pastores vieram perguntando assim cara como é que você conseguiu que o Lamartine entrasse na sua campanha glória a Deus que foi um processo natural e poder ouvir esse último vídeo que ele fez quando ele diz eu confio no Rodrigo eu acredito no Rodrigo isso é muito bom e eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo para você Lucas que eu tenho certeza não vai ser novidade mas é sempre bom escovar a fé as coisas na vida da gente não tem outra explicação que não seja Deus às vezes alguém pode dizer assim a única maneira de ganhar uma campanha é ter dinheiro porque tudo é dinheiro quero dizer para você que está me assistindo para você que está em casa tudo é Deus tudo é Deus é tudo para a glória de Deus enquanto os nossos sonhos são nobres e para a glória dele ele nos realiza eu acredito muito nisso e assim que eu vivo isso sempre foi o meu norte e vai continuar sendo e é dessa forma que eu me oriento me dirijo e me coloco à disposição aí do cidadão do eleitor de Juiz de Fora eu lembro muito daquele versículo assim que toca muito meu coração para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor quem fez essas coisas né Pastor Zão e Pastor Zão uma última pergunta aqui para a gente encerrar eu queria saber porque nós eleitores de Juiz de Fora devemos votar no Senhor e te eleger como vereador para o Juiz de Fora bom se você está cansado da mesmice de promessas que só acontecem no ano eleitoral de mudanças na cidade que só acontecem no ano eleitoral se você faz parte de segmentos da sociedade que são sempre excluídos que nunca é visto você está numa situação que parece que ninguém te vê vivendo a situação gritando, falando ninguém te enxerga chegou a hora de você votar em alguém que está olhando para os excluídos que como você também esteve ou está à margem de muita coisa que na verdade é direito de todos então mais uma vez repetindo algumas falas do início eu acredito que posso fazer a diferença em Juiz de Fora eu acredito que represento a nova direita não algo extremado quando as pessoas me perguntam o meu partido eu digo até isso nem lá nem cá mas sim também não de centro porque é muito definido mas eu acredito que represento a direita inteligente uma direita que pensa uma direita que é capaz que é competente e que pode realmente fazer a diferença e eu acredito que muita coisa na nossa cidade pode ser resolvida por vontade política e eu tenho vontade para fazer eu tenho determinação para fazer eu tenho indignação para fazer e eu estou preparado eu preciso agora do seu voto é o seu voto que fará toda a diferença por isso no dia 6 de outubro digita lá 25001 vamos levantar essa bandeira para vereador pastor Rodrigo Oliveira muito bem pastor eu que agradeço por aceitar o convite vir aqui falar das suas propostas amei saber mais sobre o senhor apesar de conhecer bem o senhor mas acredito que as pessoas que estão nos assistindo aí pude conhecer um pouquinho mais do candidato que nós elegeremos aí para o Legislativo em Juiz de Fora pastor Zão muito obrigado que o senhor te abençoe e a gente se encontra nas urnas dia 6 um abraço vocês